A data na Associação de Apoio aos Portadores de Câncer do Piauí, Esperança e Vida foi comemorada com apresentações e até bolos e doces. O órgão é uma instituição sem fins lucrativos que vive de doações e funciona na rua João Virgílio, número 1477, no bairro Vermelha. A associação existe há quatro anos e atende a mais de 130 pessoas entre crianças e adultos, doando desde alimentos até medicamentos, contando ainda com o apoio de assistentes sociais e de psicólogos. Josina tem 58 anos. A dois, descobriu um câncer que vem tratando com o apoio da Esperança e Vida. Um trabalho que ela reconhece agradecidamente. Nós temos apoio de tudo, remédios que a gente precisa, principalmente o carinho, o respeito que a gente tem, e um abraço e um sorriso delas aqui todos os dias que nos recebe. Isso aí já faz a gente se fortalecer mais ainda. O lavrador Abdias também é assistido pela Esperança e Vida e reconhece a importância da iniciativa. Eu estou gostando demais. Ah, Vim Maria, está uma beleza. Muito bom. Essa assistente social coordena o Esperança e Vida, que, segundo ela, precisa de doações para atender ainda mais a comunidade. Nós recebemos, como você disse, doação em dinheiro, doação em alimentos, fraldas, suplementos alimentares, leite, então tudo que seja necessário para o bem-estar do paciente. Você pode estar vindo aqui conhecer a nossa casa, pode entrar em contato conosco pelo telefone, que é 3221 8732. Também você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é esperançaevida.piauí, arrobaoutlook.com. Você também pode entrar em contato conosco pela nossa fanpage, que é esperançaevida.piauí, ou fazer depósitos na nossa conta, que é a agência Itaú 0344, conta corrente 06919, dígito zero. Essa psicóloga que atua na Esperança e Vida lembra que a data mundial de combate ao câncer, apesar de triste, reforça para os doentes a esperança de dias melhores. Nós sabemos que não há um motivo de comemorar pelo câncer ser a segunda doença que mais mata neste mundo, mas assim, de estar comemorando de outra forma, de estar trazendo qualidade de vida, de estar trazendo principalmente o bem-estar para essas pessoas que são portadoras aqui da Associação Esperança e Vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.